Música 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 Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que o foco do canal é justamente pegar e falar sobre a indiança mas eu estou aproveitando aqui para poder mostrar para vocês um pouco do meu passeio então vou fazer agora, vou fazer umas contras está cedo ainda, então vou pegar umas lojas aqui, elas abrem as 10 da manhã mas a impressão que dá é quando eu tivesse voltado no tempo, como se tivesse fazendo uma compra no século 18 mais ou menos essa é a impressão que dá, não que eu tenha não que eu tenha vivido tanto mas vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, agora eles estão boa parte aqui, você vai ver uma fiação na Espanha, etc só vou estar reformando aqui, lógico que na Índia demora as coisas acontecendo, mas estão fazendo aqui e vou mostrar para vocês que está legal bem, enquanto as lojas não abrem eu estou indo lá no Templo da Isco achei, olha está escondido mas não é impossível de achar aqui não, aqui em Delhi tem um monte de templos aí mas isso é bem escondido então o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto